Ela vive fechada em uma cela tão fria que um presídio Ela foi condenada por um crime que não cometeu Foi julgada por assassinato, mas foi suicídio Seu marido está morto e o culpado da desgraça fui eu Ela era minha secretária e eu era seu melhor amigo Hoje ela é presidiária e eu carrego um remorso comigo Ela era minha secretária e eu era seu melhor amigo Hoje ela é presidiária e eu carrego um remorso comigo Foi na noite do crime que em casa ela chegou bem tarde Ela estava comigo e quem pode provar é só eu Acontece que no julgamento eu fui um covarde Me faltou a coragem pra dizer o que aconteceu Ela era minha secretária e eu era seu melhor amigo Hoje ela é presidiária e eu carrego um remorso comigo Ela era minha secretária e eu era seu melhor amigo Hoje ela é presidiária e eu carrego um remorso comigo Ela era minha secretária e eu era seu melhor amigo Hoje ela é presidiária e eu carrego um remorso comigo Ela era minha secretária e eu era seu melhor amigo Hoje ela é presidiária e eu carrego um remorso comigo Ela era minha secretária e eu carrego um remorso comigo Ela era minha secretária e eu era seu melhor amigo Hoje ela é presidiária e eu carrego um remorso comigo Ela era minha secretária e eu era seu melhor amigo Hoje ela é presidiária e eu carrego um remorso comigo O amor existe tantas coisas que é difícil entender Tem uns que amam de verdade Tem uns que amam de verdade Na maior felicidade E outros vivem pra sofrer Eu porém não tive sorte Por isso eu vivo a lamentar Dizem que o homem nunca chora Mas depois que ela foi embora Minha vida é só chorar Orgulhosa 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 Você me fez amar Você me fez querer Pra depois me deixar Orgulhosa 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 Você me fez amar Você me fez amar Você me fez querer Você me fez querer Pra depois me deixar Depois que eu fiquei sabendo Acabou minha alegria Pois eu não imaginava Que o amor que ela me dava Era pura fantasia Meu amor Meu amor não desistiu Ao comento da traição Ela é uma pobre rica Pois não sabe com quem fica O seu belo coração Orgulhosa Orgulhosa Você me fez amar Você me fez querer Pra depois me deixar Orgulhosa 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 Ninguém vai me impedir Eu juro que te quebra a cara É só você me trair Juro que te quebra a cara Ninguém vai me impedir Eu juro que te quebra a cara É só você me trair Você não serve para ser minha mulher Não tem charme de uma dama social Viver na lama é tudo que você quer Faceiro da vida, tremendo vendaval A qualquer hora você vai me envolver Ao se fazer manchetes sujas de jornal Juro que te quebra a cara Ninguém vai me impedir Eu juro que te quebra a cara É só você me trair Juro que te quebra a cara Ninguém vai me impedir Eu juro que te quebra a cara É só você me trair O que adianta insistir se não me aprendes Ao te pedir para mudar de eu proceder Falar o que se não me ouves e me oculte Eu sinto pena do teu modo de viver Fazer o que se já cansei de implorar Quem é vulgar não admite o nome ver Juro que te quebra a cara Juro que te quebra a cara Ninguém vai me impedir Eu juro que te quebra a cara É só você me trair Juro que te quebra a cara Ninguém vai me impedir Eu juro que te quebra a cara É só você me trair Juro que te quebra a cara Ninguém vai me impedir Eu juro que te quebra a cara É só você me trair Juro que te quebra a cara Cada dia que passa Eu te amo mais Cada dia que passa Eu te desejo mais Cada dia que passa Eu te amo mais Cada dia que passa Eu te desejo mais Só você me entende Me dá o amor que sempre procurei Seu amor é doce Nos lábios mais quentes Que eu já mexei Oh, que coisa linda Desde teu corpo Que eu me amarrei Só você me prende Só você me dá O que sempre procurei Cada dia que passa Eu te amo mais Cada dia que passa Eu te desejo mais Cada dia que passa Eu te amo mais Cada dia que passa Eu te desejo mais Só você me entende Só você me entende Me dá o amor que sempre procurei Seu amor é doce Nos lábios mais quentes Que eu já deixei Oh, que coisa linda Oh, que coisa linda Desde teu corpo Que eu me amarrei Só você me entende Só você me entende Cada dia que passa Cada dia que passa Eu te desejo mais Cada dia que passa Eu te amo mais Cada dia que passa Cada dia que passa Eu te desejo mais Cada dia que passa Estou sabendo que você quer ir embora E se prepara E se prepara Pra amanhã cedo fugir Não é preciso Com você não brigarei Eu só lhe peço Não vá sem me despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Muito feliz Mas no ano completei E o presente mais triste Da minha vida É a despedida Que de você ganharei A traição Presente de aniversário Sem ter remorso Você preparou pra mim Quando eu ver Você virar A primeira esquina Tudo na vida Pra mim chegará ao fim Quando eu ver Você virar A primeira esquina Tudo na vida Pra mim chegará ao fim Antes de tudo Quero fazer-lhe um pedido Me abrace agora Mesmo que seja fingindo Pois esta noite Quero dormir em seus braços E pedirei Pra Deus me matar Dormindo Pois esta noite Quero dormir em seus braços E pedirei Pra Deus me matar Dormindo A traição A traição Presente de aniversário Sem ter remorso Quando você preparou Você preparou pra mim Quando eu ver Você virar A primeira esquina Tudo na vida Pra mim chegará ao fim Quando eu ver A noite Quero dormir em seus braços Quero dormir em seus braços E pedirei Meu Deus Sou um homem condenado Sou eu mesmo o culpado Isso que aconteceu Meu Deus Eu não tenho consciência Não mereço ter clemência Meu destino é padecer Meu Deus Eu carrego o pecado Eu às vezes sou casado E amo as tuas, meu Senhor Meu Deus Pra manter a aparência Eu perdi minha decência E dou as tuas muito amor Eu sou um homem dividido E não posso ter perdão Oh meu Deus Estou perdido Como dói meu coração Eu pratiquei pigamia Hoje eu fiz dois caramentos Hoje só noite e dia Minha vida é um tormento Meu Deus Meu Deus Eu carrego o pecado Duas vezes sou casado E amo as tuas, meu Senhor Meu Deus Pra manter a aparência Eu perdi minha decência E amo as tuas, meu Senhor Eu sou um homem dividido E não posso ter perdão E não posso ter perdão Oh meu Deus Estou perdido Como dor em meu coração Eu pratiquei pigamia Pois eu fiz dois casamentos Hoje só noite e dia Minha vida é um tormento Eu pratiquei pigamia Pois eu fiz dois casamentos Hoje só noite e dia Minha vida é um tormento Eu pratiquei pigamia Pois eu fiz dois casamentos Hoje só noite e dia Minha vida é um tormento Minha vida é um tormento Santa Maria Santa Maria Rogai por mim Santa Maria Não deixe que ela Me arrasse pra um fim Santa Maria Santa Maria Rogai por mim Não deixe que ela Me arrasse pra um fim Hoje vivo amargurado Hoje vivo amargurado Já não sei o que fazer Às vezes me pergunto O que fiz para sofrer Eu às vezes pensando nela Não consigo aguentar A danada da saudade A danada da saudade Fica sempre a me atormentar A danada da saudade Fica sempre a me atormentar Santa Maria Santa Maria Rogai por mim Não deixe que ela Me arrasse pra um fim Santa Maria Rogai por mim Não deixe que ela Me arrasse pra um fim Tudo em mim ficou tão triste Depois que ela partiu Nossas juras de amor Ela não cumpriu Esmagou felicidade Dentro do meu coração E agora se voltares Ainda te dou meu perdão E agora se voltares Ainda te dou meu perdão Santa Maria Rogai por mim Não deixe que ela Me arrasse pra um fim Santa Maria Volgai por mim Volgai por mim Não deixe que ela Me arrasse pra um fim Santa Maria Volgai por mim Volgai por mim Volgai por mim Não deixe que ela Me arrasse pra um fim Santa Maria Volgai por mim Não deixe que ela Me arrasse pra um fim Meu amigo Meu amigo A vida não é como a gente quer Ela já foi sua esposa E hoje é minha mulher Você não pode pensar Apesar dar de proibido Apesar dar de proibido Nosso amor Vai continuar Ela é tão fascinante Ela agora é minha amante E pra você não vai voltar O meu amigo O meu amigo A vida não é como a gente quer Ela já foi sua esposa E hoje é minha mulher O meu amigo A vida não é como a gente quer Ela já foi sua esposa E hoje é minha mulher Você não soube manter Ela em sua companhia Trocou o amor do seu lar Pelas trevas da orgia E ela em casa insaciada Sem amor e sem carinho Fez de mim seu bem amado Hoje vive ao meu lado E não está arrependida O meu amigo O meu amigo A vida não é como a gente quer Ela já foi sua esposa E hoje é minha mulher O meu amigo A vida não é como a gente quer Ela já foi sua esposa E hoje é minha mulher E hoje é minha mulher Meu amigo A vida não é como a gente quer Ela já foi sua esposa E hoje é minha mulher E hoje é minha mulher E hoje é minha mulher Eu fui muito feliz, eu devia estar com quem eu amo Mas o meu destino não quis, por detrás deste meu sorriso Uma lágrima vive escondida, ela vai no meu travesseiro amigo Durante as minhas noites mal dormidas Ela casou com outro homem e eu me casei com outra mulher Ela finge que é feliz ao lado dele, mas na verdade sei que ela ainda me quer Tenho certeza que ela fecha os olhinhos e pensa em mim na obra do amor E morde os lábios para não falar meu nome, só era escondida para não mostrar sua dor Ai, ai, meu Deus, estou sofrendo e ela sofre também Se eu pudesse, trocaria de mulher e ficaria bem juntinho de meu bem Ela casou com outro homem e eu me casei com outra mulher Ela finge que é feliz ao lado dele, mas na verdade sei que ainda ela me quer Tenho certeza que ela fecha os olhinhos e pensa em mim na hora do amor E morde os lábios para não falar meu nome, só era escondida para não mostrar sua dor Ai, ai, meu Deus, estou sofrendo e ela sofre também Se eu pudesse, trocaria de mulher e ficaria bem juntinho de meu bem Ai, 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 ai Basta simplesmente seu sorriso Para eu deixar de ser ninguém Basta seu olhar, sua ternura Para eu voltar a ser alguém Preciso que você me compreenda E sinta meu lamento e meu sofrer E veja que a minha felicidade Depende simplesmente de você E veja que a minha felicidade Depende simplesmente de você Preciso que você nunca me esqueça Preciso seu olhar nos olhos meus Jamais encontrarei felicidade Se um dia você me disser adeus Preciso que você me compreenda E sinta meu lamento e meu sofrer E veja que a minha felicidade Depende simplesmente de você Preciso que você nunca me esqueça Preciso seu olhar nos olhos meus Jamais encontrarei felicidade Se um dia você me disser adeus Preciso que você me compreenda E sinta meu lamento e meu sofrer E veja que a minha felicidade Depende simplesmente de você E veja que a minha felicidade Depende simplesmente de você Entre copos e garrafas O meu peito desabafa A saudade de um amor Entre beijos e abraços Ela vive em outros braços A sorrida é a minha dor Esta dor que me tortura E a negra desventura E amar quem não me quer Vivo sempre embriagado Só porque eu fui derrotado Pelo amor desta mulher Entreguei-me na bebida Porque sei que nesta vida Não há mais felicidade Sem amor e sem carinho Hoje eu bebo aqui sozinho Nesta taça da saudade Com a esperança morta Minha alma não suporta O tormento da paixão E pra meu maior castigo Essa ingrata eu não consigo Arrancar do coração Entreguei-me na bebida Porque sei que nesta vida Porque sei que nesta vida Não há mais felicidade Sem amor e sem carinho Hoje eu bebo aqui sozinho Nesta taça da saudade Com a esperança morta Minha alma não suporta O tormento da paixão E pra meu maior castigo Essa ingrata não consigo Arrancar do coração Tudo é mentira Você nunca na vida me amou Quanto tempo você me enganou Só agora que eu fui saber Tudo é mentira Me devolva as fotografias Que eu te dei com carinho certo dia Acreditando demais em você Meus abraços e beijos sinceros Tanto tempo você desfrutou Até pensei em construir um doce lar Ter um ninho de amor Foi melhor acontecer tudo agora Com certeza ia acontecer depois Lado a lado nossa vida seria O inferno mundo de nós dois Lado a lado nossa vida seria O inferno mundo de nós dois Tudo é mentira Tudo é mentira Você nunca na vida me amou Tanto tempo você me enganou Só agora que eu fui saber Tudo é mentira Tudo é mentira Me devolva as fotografias Que eu te dei com carinho certo dia Acreditando demais em você Meus abraços e beijos sinceros Tanto tempo você desfrutou Tanto tempo você desfrutou Até pensei em construir um doce lar Sobre um ninho de amor Foi melhor acontecer tudo agora Foi melhor acontecer tudo agora Com certeza que ia acontecer depois Lado a lado nossa vida seria Seria o inferno no mundo de nós dois Lado a lado nossa vida seria O inferno no mundo de nós dois Tudo é mentira Você nunca na vida me amou Quanto tempo você me enganou Só agora é que eu fui saber Tudo é mentira Me devolva as fotografias Que eu te dei com carinho certo dia Acreditando demais em você Tudo é mentira Me devolva as fotografias Que eu te dei com carinho certo dia Acreditando demais em você Eu te dei com carinho certo dia Eu te dei com carinho certo dia